Música Oferecimento Tramonte Eventos, sua festa é aqui! Locação de espaço para festas, com estacionamento privado, cozinha, salão para até 200 pessoas, churrasqueiras e ampla área verde. Contratando nosso buffet, o valor da locação fica de cortesia da casa. Conheça também nossa costelada mensal de domingo e nosso almoço com pratos executivos, todas as quartas-feiras. União da Vitória e região agora contam com um escritório especializado em assessoria e decoração de festas. A Jane Flora possui 18 anos de atuação e hoje conta com o mais completo acervo de mobiliário e peças decorativas. Além de florista própria, desenvolvendo toda a linha floral do evento. Agende seu horário e conheça nosso showroom. Será um prazer atender você! Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da paróquia São Pedro e São Paulo, que tem a sua sede no bairro São Pedro, em Porto União, Santa Catarina. No dia 30 de maio do corrente ano, estarei completando 10 anos de ordenação sacerdotal. Exatamente no dia 30 de maio de 2009, na Igreja Santa Catarina, do bairro Santa Rosa, minha terra natal, fui ordenado sacerdote para a Igreja de Jesus Cristo. A distância de 10 anos do feliz acontecimento, elevo a Deus a minha gratidão pelo caminho percorrido, pois a divina providência constantemente vem em meu auxílio, a fim de que eu possa, cada vez mais, colocar em prática o lema que escolhi para guiar e orientar a minha caminhada sacerdotal. Tirado da carta de São Paulo aos Efésios, onde diz, Isaac Newton, o pai da física moderna, disse algo que é lapidar. Se enxerguei longe, é porque estava apoiado em ombros de gigantes. Por isso, quero, em primeiro lugar, junto com agradecimento a Deus, recordar que um padre sempre surge do seio de uma família, a primeira comunidade que o gerou e o formou. E assim, uma vez mais, quero manifestar o meu agradecimento a minha mãe, Maria Costa Godói Farias, e ao meu pai, Hélio dos Santos Farias. A minha mãe, pelo dom da oração, pelo testemunho de amor à leitura, o gosto pelo estudo, a paz, a calma, a serenidade. Ao meu pai, a admiração por ser o cozinheiro da casa, o companheiro nas viagens, o seu senso de humor, o raciocínio rápido. Obrigado ao meu pai, a minha mãe, pela presença e incentivo ao longo do caminho. Também quero agradecer a minha diocese a qual pertenço, a nossa diocese de caçador. De modo particular, a Dom Luís Carlos, que foi o bispo que me acolheu no seminário e me ordenou sacerdote. A Dom Onéris Marchiori, no tempo em que permaneceu conosco, pela presença, pelo apoio e pelo companheirismo. E de modo muito especial, ao nosso bispo diocesano, Dom Frei Severino, pelo testemunho de alegria, de estímulo, que se concretiza na vivência de seu lema, acolher e cuidar. Lembro dos meus colegas de seminário, recordo com gratidão as comunidades em que fiz pastoral como seminarista. Também recordo a convivência com o clero de nossa diocese. Também dirijo um pensamento de afeto e gratidão aos lugares em que trabalhei como padre. As paróquias Santo Antônio e Santa Isabel, esta em Epomeia, aquela em Rio das Antas. Também o seminário diocesano em Caçador. As comunidades da paróquia São Francisco de Assis, a Catedral de Ocesana, onde eventualmente colaborei. Assim como também as comunidades de Matos Costa e Calmon, onde igualmente tive a possibilidade de colaborar em vários momentos ao longo do caminho. De modo particular, recordo também a paróquia São Pedro e São Paulo, onde atualmente faço caminhada e juntos escrevemos uma bonita história de testemunho de fé. Também dirijo um pensamento de afeto e gratidão a toda a equipe que compõe o Secretariado Diocesano de Pastoral na Cúria Diocesana em Caçador, onde semanalmente me faço presente. A minha comunidade natal do bairro Santa Rosa, em Porto União, a todas as comunidades de nossa cidade, Porto União, e a você que se alegra com a minha caminhada, a você que partilha comigo a alegria pelo êxito na caminhada e me compreende-nos nas eventuais dificuldades, minha sincera gratidão. Já são dez anos de caminhada e podemos perceber o como o tempo passa. Sou feliz e realizado com o itinerário percorrido. Esta é a caminhada que Deus me deu. Até aqui eu sei como foi. Quanto ao porvir, faço minhas as palavras de Santo Agostinho. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva o que nela quiser. Assim sendo, convido a todos a participarmos das Santas Missas em Ação de Graças pelos meus dez anos de ordenação sacerdotal, que serão celebradas no dia 30 de maio, quinta-feira, às sete e meia da noite, na minha comunidade natal, na Igreja Santa Catarina, do bairro Santa Rosa, em Porto União. E no dia 1º de junho, sábado, às sete horas da noite, aqui na Igreja Matriz, São Pedro e São Paulo, no bairro São Pedro, em Porto União, onde trabalhamos. E a todos os que nos acompanham pelo canal 4 de TV, Rezemos juntos, pedindo que o Senhor da Messe envie operários, pois a Messe é grande e os trabalhadores são poucos. Que o Pai de bondade, por meio de seu Filho Jesus, vos abençoe na força do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Oferecimento Tramonte Eventos, sua festa é aqui! Locação de espaço para festas, com estacionamento privado, cozinha, salão para até 200 pessoas, churrasqueiras e ampla área verde. Contratando o nosso buffet, o valor da locação fica de cortesia da casa. Conheça também nossa costelada mensal de domingo e nosso almoço com pratos executivos, todas as quartas-feiras. União da Vitória e região agora contam com um escritório especializado em assessoria e decoração de festas. A Jane Flora possui 18 anos de atuação e hoje conta com o mais completo acervo de mobiliário e peças decorativas. Além de florista própria, desenvolvendo toda a linha floral do evento. Agende seu horário e conheça nosso showroom. Será um prazer atender você!